Uma pena que muitas decisões importantes para o país são decisões políticas. De outro lado, é bom que assim seja, para termos decisões com apoio da população. Por ruins que decisões políticas possam ser, refletem a vontade da população, pois são tomadas por quem foi eleito. O impeachment de Dilma está no meio disso. O pedido de impeachment se fundamenta no parecer do Tribunal de Contas da União, que reprovou as contas de 2014. Esse é o motivo principal. O senador Assir Gurgax, de Rondônia, é o relator das contas do governo de 2014. Seu parecer é pela aprovação, pois as pedaladas, segundo ele, não desrespeitaram a lei. Será duro aceitar, mas as contas de Dilma poderão ser aprovadas por uma decisão política. A propósito, reproduzo nesta edição, artigo do jurista Ives Gandra da Silva Martins, que versa sobre a possibilidade de um impeachment ser motivado somente por culpa grave do governante. Até a próxima.